Oi meus amores lindos do meu coração, tô começando mais um vídeo, já são 1h07 Eu vou fazer um miojo porque nós vamos sair já já Eu vou levar vocês pra casa do nosso amigo Eu tenho uma tradição no canal de mostrar fazendo suco de maçã Todo ano eu mostro Então quem já é antigo no canal com certeza deve saber Já deve ter percebido, né? Bom, eu vou colocar feijão no nosso miojo, vou dar pra mim e pra Gigi A gente tem que comer rapidinho, que 2h a gente tem que tá lá E o Mickey foi colher maçã ali na macieira, no outro terreno E já já ele tá de volta, aí ele falou Come, quando eu chegar, mas vai Falei, tá bom Então eu vou quebrar aqui o miojo que eu vou fazer pra mim e pra ela Eu gosto de colocar feijão, gosto de colocar tomate, gosto de colocar um monte de coisa no feijão, sabe? Cenoura Peraí que a gente vai comer, tá, neném? A Gigi quer laranja, mas eu quero que ela come primeiro O feijão tá com muito caldo Então eu vou colocar na água um pouco do caldo Eu não gosto de miojo com feijão, gente, me fala É tão bom Gosto bem quebradinho Quer beijo? Deixa eu dar um beijo Passou, passou, passou Bom, gente, o miojo tá pronto Eu coloquei todo o feijão, então ele tá com bastante feijão, ó Bastante caldinho de feijão também Eu vou cortar tomate pra mim e pra Gigi Eu vou colocar no prato, porque se eu colocar ali o tomate vai ficar muito quente Então eu tô com três tomates aqui Vou colocar só um pouquinho de coentro, um pouquinho de nada Só pra dar um gostinho Se você nunca fez pro seu filho miojo com feijão, faça Possivelmente muita gente já fez, né, gente? Quem não come miojo com feijão, me fala Um tomatinho pra ela Esse tomate não é grande, é pequenininho É como comidinha rápida A gente tá com pressa E não é ruim É gostoso Quem não gosta de miojo, né? Eu sou a louca do miojo Quem me conhece sabe Sempre comi Não é todo dia que eu como É tipo, quando eu tô com muita pressa E aí eu não consigo fazer comida Ou quando eu tô com vontade No Brasil eu comia com mais frequência Meu pai sempre comprava O da turma da Mônica de tomate, sabe? Era o meu favorito E no Brasil tem tantas opções de miojo Tem de feijão, tem de legumes Tem até de queijo, sabia? Nós chegamos da igreja Se você assistiu o vídeo anterior Você vai perceber Eu mostrei pra vocês um pouco do nosso domingo Tipo, manhã de domingo Se arrumando pra ir pra igreja Eu finalizei o vídeo assim Que eu cheguei em casa Troquei a Gigi Vocês viram o vestidinho lindo? Quem assistiu o vídeo anterior vai se ver Vestido lindo, gente E agora a gente tá aqui comendo E nós vamos aproveitar o nosso domingo Vendo o Rick fazer Suco de maçã Então vamos comer Bom apetite pra vocês Que vão comer comida boa Também, né? Eu coloco feijão Porque a gente gosta muito de feijão A Gigi tem mais preferência agora Pelo feijão marrom Do que pelo branco Eu prefiro branco Faz tempo que eu não compro E agora a gente gosta muito de feijão Ai, agora eu posso dizer que eu tô pronta Chegou, gente Olha Uma capa do iPad Capinha, sabe? Pra proteger Aí veio o Rick também comprou uma faca Pra fazer sushi E a esteira Ó A esteira Pra fazer sushi E uma faca Pra cortar o sushi Mas eu fiquei encantada com A capinha do iPad Comprei na tonalidade azul Que é bom que combina com o meu celular Eu gosto de azul, né? Minha cor favorita é azul Ela tá ali, ó Brincando, né, Gigi? Coloquei essa botinha Quem lembra quando eu comprei? Coloquei a minha Vou mostrar como que eu tô Tô assim, ó Parecendo um balão Um balão colorido, né? Como a Gigi vai falar Nem tá tão frio assim pra usar essa bota Mas como tem lama, barro É melhor pra limpar depois Vem, Gigi Porque ela é a prova d'água Ela é mais fácil de passar um paninho e limpar De lavar também Então vem, Gigi, vem Eu comprei a capinha Porque a Gigi gosta de assistir desenho aqui E às vezes ela joga aqueles joguinhos educacionais Mas olha como tá todo arranhado Uma vez ela arrastou assim no chão, sabe? Falei, não, eu preciso Eu só compro o aparelho eletrônico novo Quando quebra Ou quando tá muito ruim Esse celular aqui possivelmente só vou comprar outro Quando esse aqui tiver muito ruim Não sou de comprar quando lança, sabe? Mas vamos lá, cadê? É assim, ó Tem que tirar, gente Nossa Difícil, hein? Eu limpei a tela já Já tá com pó Agora eu quero ver Giovanni estar quebrado Olha Isso aqui Vem pra cá Pra ela poder assistir Gostei Vamos dar pra ela Pra ver o que ela faz Gigi, vem cá Gigi, vem cá, mamãe Toma É do neném Não coloca na boca não, Giovanni Pega Pega, Gigi Pega e go Opa É da Gigi Não morde não, Gigi É pra você assistir Ó Deixa a mamãe colocar Pra você ver Você pode assistir Assim, se você quiser Gostou? Linda Tá com sono, né? Nem dormiu ainda Você dormiu lá no B Linda Abaixa, né? Tá muito alto Tá tanto de maçã aqui, gente Tem bastante até Eu acho que eu vou dirigir separadamente Sabe por quê? Porque se a gente for Eu não sei que horas que o Ricky vai ficar Até lá, sabe? Tirando maçã Ou tirando maçã não Fazendo suco Então eu tava pensando assim Talvez eu dirijo separada E aí eu venho Pra casa Gigi, não encosta na minhoca Aí eu venho pra casa Na hora que Eu senti vontade, sabe? Melhor do que ficar esperando Cadê? Vamos procurar Olha as abóboras aqui Tanto de abóboras Vem, Gigi, vem Vem, vamos lá ver a maçã Pumpkin Pumpkin O suco de maçã assim Que eles fazem É diferente de você fazer Numa centrífuga Eu acho que é centrífuga Que se fala Você joga a maçã E vai fazendo Não, é muito diferente Vocês vão ver Se é a sua primeira vez Aqui no meu canal Você nunca viu como fazer Um suco de maçã Eu vou mostrar pra vocês hoje Vem, Gigi, vem Gente, eu tô tão ofegante Só tô com vontade de sentar Essa bota Cuidado, segura Segura Vem aqui desse lado, ó Vamos lá ver É ali, ó Macieira Aqui tem, ó Um pé de maçã Só que falaram O Brick falou hoje pra mim Que esse ano Tá muito ruim Sabe, as macieiras Quase nenhuma daqui Tá dando muitas maçãs Ano passado deu bastante Esse ano Tá fraco, hein Por que será? Não tô entendendo Ó, vou mostrar Olha que lindo Esse daqui é da nossa casa Do nosso terreno Mas tem uma aqui E a maçã que a gente fez ontem De caramelo Com chocolate Enfim Foi tudo daqui Do nosso terreno Olha aqui Que lindas Nossa Nossa, olha o tanto de maçã Jor Berkeley Vamos ver declaration Atani Anash Também Continua Estamos 例えば Atani Temos Temos Deoue Em Antena Temos 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 êtes Temos Uma Forte Temos Temos Amém. Amém. Olha só que legal, vou mostrar pra vocês um negócio. Essa maçã tá brilhando, ó, essa daqui não tá, né? Você faz assim, agora ela tá brilhando, viu? Você faz do outro lado, agora ela tá brilhando. Que lindo, não é? Agora vai brilhar também. Tá vendo? Vou pegar outra pra vocês verem. Essa daqui, ó, não tá brilhando. Aí a gente faz assim, como brilha. Lindas. Vou mostrar o tanto de maçã que tem aqui, pra vocês verem. Tem muitas maçãs. Aqui tem mais. Eu não gosto de encostar não, porque tem muito lagarto, sabe? Tem uns bichinhos. Eu sou um pouco fresca, tenho medo de mexer. Vou ver que não, já tá acostumado. Gigi também nem liga. Ó, aqui tava todas as nossas girassóis, né? No plural. Mas olha como tá agora. Outono, né, minha gente? Outubro, é assim mesmo. O Rick tá vindo com um carrinho cheio de maçã. Tá pesado, meu love? Mais ou menos. Aqui é a greenhouse, ó. A greenhouse é uma horta, uma estufa. Tem vários tomates ainda. Bastante, bastante. Teve berinjela, quiabo, pepino, abóbora, batata, pimentão, feijão, vagem. Teve um monte de coisa. Milho, né? O milho tava lá do outro lado. O milho tá ali, ó. Mas, o que aconteceu? Que secou, né? Outono. Aqui tem um pouco de abóbora também. Aqui é pros patos, vem comer. Tem mais abóbora ali. Vem. Ela vai limpar essa mão em mim, quer apostar? Vamos, vem. Eu decidi que eu vou dirigir separado mesmo, porque... Eu não sei que horas que o Rick vai ficar lá pra... Ai, meu Deus do céu. Derrubi água aqui. Não sei até que horas que o Rick vai ficar lá fazendo maçã, suco de maçã. Mas, eu tô indo primeiro. Ele já foi, eu tô indo atrás. Então, é isso, gente. Vejo vocês lá, né? Então, vocês estão aí. Eu tô com o tripé. A Gigi tá ali, ó. E a casa do Ben não é muito longe. Dá uns 20 e poucos minutinhos. Não sei, de carro. O que eu parei pra contar? Nossa, olha como tá lindo lá nas montanhas. Tá vendo? É pessoalmente mais lindo, né? Mas tá bem amarelo, laranja. Por causa das árvores. E a casa do Ben não é muito longe. E a casa do Ben não é muito longe. E a casa do Ben não é muito longe. Gente, cheguei. Giovana dormiu. E agora? Dá em torno de uns... 8, 9 minutos. De casa até aqui. Então... Achei que não é tão longe assim, né? De carro. Mas andando deve dar tipo uma hora, assim. Brincadeira. Vou até ver no meu GPS. Aí eu falo pra vocês. Calma aí. Caramba, gente. Eu nem acelerei. Eu vim respeitando o limite, né? Mas olha, de carro dá em torno de 14 minutos. De bicicleta dá em torno de 50 minutos. Andando a pé de casa até a casa do Ben dá em torno de 3 horas e 21 minutos. Nossa. São 3 horas da tarde agora. Se fosse pra mim ir pra minha casa andando a pé, eu ia chegar lá 6 horas e meia. 6 horas e meia. Nossa, é muito longe. Tô falando porque as estradas aqui, como não tem trânsito, elas são tudo retas, sem estradão. De carro você chega rapidinho, agora andando, por ser tão longa as estradas. E paradisíaca mesmo, sabe? É muito longe andando. Por isso que aqui ninguém anda pra ir no mercado. Só se você mora perto do mercado, né? Mas raramente eu vejo as pessoas indo no mercado a pé. Ou então aqui no mercadinho do posto. Ninguém, ninguém, ninguém mesmo. Porque é longe. Opa, mas aqui tem um pratão cheio de bacon. Saudade que eu tava de vir nessa casa, gente. Quando eu... Eu acho que o bebê é quando eu venho aqui. Eu e minha irmã, quando eu venho aqui, a gente faz a festa, coitado. A Gigi tá no carro dormindo. Calma, eu não deixei as janelas fechadas. Estão todas abertas. E eu tô com dózinha de tirar ela. Porque ela nem tirou soneca da tarde. Então, preferi nem mexer. É só abaixar os vidros. Mas eu vou mostrar pra vocês. Hum, a casa do bebê tem cheiro de ervas, de óleo essencial. É muito bom. Tá, é como isso daqui, ó. Que eles fazem o suco de maçã. Então, eles vão jogando a maçã, vão rodando, rodando, rodando. Um vai espremendo. Ah, é um pouco complicado, mas... Na teoria, parece ser complicado. Mas na prática, é mais fácil. Então, é diferente. É gostoso. Eu acho que é mais concentrado o suco assim. E depois que eles usam essa maquininha, não sei o que falar, sabe? Não sei o nome disso exatamente. Mas depois que eles usam, eles levam o suco pra ferver, pra matar todas as bactérias, né? Agora tá explicado porque a casa dele tá cheirosa, o quintal. Porque tem lavanda aqui, ó. Tá explicado, né? Gente, mas olha só. O Ben tem uma floresta na casa dele. Na propriedade dele, tem uma mini floresta. Olha só. Um sonho de Daiane. É um sonho de Daiane ter uma floresta no meu quintal, sabe? Pra mim poder... Mas floresta sim. Por quê? Porque não é tão grande. E segundo que o chão é muito bom pra você sentar, pra você ler. Nossa, é muito bom. Ó a macieira dele. Sabe a grama do vizinho sempre mais verde? Tá, no meu caso, a nossa maçã é mais bonita. Porque existe vários tipos de maçã. Então tem a... Eu esqueci o nome de todas, mas... Pra cada maçã que você vê, tem um nome específico pra cada tipo. Então esse aqui é outro tipo de maçã. Mas eu gosto dessas aqui. Ah, tem mais ali. Ó, vou mostrar pra vocês. Ó, o Ben comprou o quadriciclo. O pai dele vai morar lá no terreno do outro lado. Eu já mostrei, então... Tem que ficar de olho no canal. Inclusive, quando eu vim aqui na casa dele, foi quando eu fiz o teste de gravidez. Que eu descobri. Aí eu fui lá no terreno do pai dele. O pai dele comprou um terreno pertinho, mas tá tudo bem. Possivelmente vocês já viram, né? Mas olha... Tá bem judiado as maçãs. Aqui tem muito deer. Deer é cervo. Bambi. Tem muito, muito, muito. Também é todo caprichoso, ó. Colocou, fez esse negocinho pra colocar as madeiras. Ele é bem caprichoso. Agora vamos esperar. As galinhas dele parecem cachorrinhos, sabe? Fica tudo pertinho da gente. Não tem medo. A gente chama elas bem. Vou colocar minha jaqueta. Porque eu já tô ficando com frio. Quando a gente vai acordar, eu coloco a dela. Mas assim, não tá aquele frio, frio. Mas sabe? Um ventinho gelado que bate. E a jaqueta nesse momento é a melhor opção. Ainda bem que eu trouxe a dela também. Ainda bem que eu trouxe a minha. Porque a dela eu já tinha deixado no carro de propósito mesmo. Sabendo que a gente ia vir aqui. Mas a minha eu não sabia que tava no carro. Em breve eu vou completar 27 semanas. Falta alguns dias ainda. Mas tá parecendo uma bolinha, né? Tá parecendo. Aí eu só fecho aqui, ó. Pra não entrar frio. O zíper não vai fechar, né? Aí fica assim. Ah, mas é melhor do que nada, né? Então eu tô de look. Ah, as galinhas tá tudo vindo pra cá. Eu tô assim, ó. Né? Não tem comida, não. O que vocês querem? O que é isso? Deixa eu ver o que é isso, gente. Nossa, dois anos atrás. O que é isso? Para. Para. Não pode picar. Não pode picar. Não pode picar. Fala. Fala. Vou espionar a Gigi, que ela tá dormindo. O pai do Ben não tá. Tô legal quando o pai dele tá aqui. Minha vidona tá dormindo, gente. Minha vida. Eu amo isso. Minha vida. Tô suspeita de ficar falando. Não, where? Where? Aham. Perguntei pra ele onde ele compra os jarros. Ele falou que no Walmart. Perguntei se era caro e ele falou que não. Que ele não acha que é. Olha, gente, que legal. Eu não sabia disso. Eu não sabia, mas eu tinha prestado atenção, né? Mas primeiro eles lavam as maçãs. Aqui, ó. Esse suco de maçã que vocês vão ver agora, é comparado àqueles sucos que vocês compram no mercado. Não é aqueles que você faz e coloca água. Como que eu posso dizer? Aquele concentrado mesmo, que é só da fruta. É só o caldo da fruta, entendeu? Por isso que esse suco, ele é tão bem, tão gostoso. Tem um sabor diferente dos sucos que eu já experimentei. Natural. Sabe aquele suco natural que a gente faz de maçã? Coloca um pouquinho de água e bate. Ou então coloca na centrífuga e coloca um pouquinho de água. É diferente, é bem diferente. Vamos ver. Não tem problema se as maçãs estiverem assim, ó, feinhas. Não tem problema. Não tem problema. Gente, agora eu vou mostrar de longe, porque eu não posso chegar muito perto. É perigoso. O Ben, ele vai tirar o mel das abelhas, porque ele também tem abelha. Aqui, não é só uma fazenda de vegetais e frutas orgânicas, mas também de abelha, de mel. Então eu vou mostrar pra vocês se ele tem maior carinho pelas abelhas. Eu acho que a gente tá dormindo. Eu não tô vendo ela se mexendo. Eu vou ficar de longe, vou mostrar pra vocês. Porque é um pouco perigoso. Por que que eu tô falando baixo? Pra as abelhas não me atacarem. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos colocar já aqui. Tá frio? Vamos lá. Gigi está encantada. É a galinha. Vem. 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 Eu vou mostrar para vocês como funciona. A gente tem que girar esse negócio. Daqui vai extrair o líquido, né? O suco. Vai, Ricky. É assim, ó. Tá vendo? É muito interessante. É assim. Calma aí, Ricky. Então, ó. Essa máquina aqui, ela parece ser simplesinha, mas é muito, muito caro um desse. Aí tá bom. Tá vendo que vem com esses panos assim, olha, com buraquinhos? Agora o Ricky vai mostrar para vocês. Ele vai espremer até o suco cair aqui dentro. Ó. É muito interessante. Para quem nunca viu, agora tá vendo. Tem um bichinho aqui, ó. Uma abelha? Ah, é verdade. Tem que colocar um pau aqui porque... Para girar. Senão fica difícil. Ele achou, ó. Agora... Vocês vão ver. Aqui tem tipo um caninho. Vocês estão conseguindo ver o caninho? E aí o líquido vai sair. Suco. Depois que sai, que a gente enche esses... Galão aqui. Galão não. Esse balde. Tem que ferver, né? Para poder tirar as bactérias. Porque a gente tá utilizando todo tipo de maçã. Independente se ela tá boa, se ela tá com buraquinho. Enfim. Sem desperdício. Desperdício zero aqui, gente. Ó. Tá vendo? O suco. É assim, ó. Complicado, mas... Depois vale a pena. Óbvio que dá para beber se você quiser, né? Mas... É sempre bom dar uma fervidinha. A gente sempre bebe depois que... Sobra um pouco aqui. Ou... O balde tá cheio. É irresistível. Direto da fazenda. Que é o suco de maçã caipira. Né, Marlove? É o suco de maçã caipira? Porque é da fazenda? Ó. Tá vendo? Olha o tanto já. Nossa, gente. Que beleza! Gigi, você tá vendo o suco da maçã aqui, olha. A gente vai achar outro pau. Mas olha, deixa eu mostrar aqui. Olha como é interessante. Eu vou ajudar ele agora. E aí depois que a gente tiver bastante, eu volto só para dar uma mostradinha para vocês. Então, porque tem muito trabalho ainda para terminar, gente. Tem muita coisa para fazer. Tem esses daqui, olha. Tem aqui... Tem mais lá no porta-mala... No porta-mala, não. No... Ah, esqueci. Na caçamba do... Da caminhonete. Enfim. Então, tem maçã para dar e para vender. Gigi, quer doce? Quer uma balinha? Mamãe vai dar. Pera aí que a mamãe vai dar. Pera aí que a mamãe vai dar. Vê que tá falando que vai... Se eu vou querer um copo depois para beber. Depois. Força, Rick. No Mookie. Força no Mookie. Força no Mookie. Muscles. Esse barril aqui eu sempre mostro para vocês. Porque me lembra muito do Chaves. Não parece? Olha só que lindo. Aqui é muito lindo. Ali tem uma bomba de água. Que sai água mesmo. Antigo, sabe? Modelo antigo. Giovanna. Só não vai dar o doce para as galinhas. Vem, Gigi. Vem. Vem, mamãe. As galinhas vão roubar o seu doce. Vem. Vem cá, vem. Ainda tá lá trocando as placas. Vamos terminar de ajudar o Rick, né? Eu vou passar dek esconder. Vem. Vem tá agora. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto